Vou te falar uma coisa que talvez vocês não tenham reparado. A Fiat é a marca que mais vende picapes no Brasil, com estrada e toro. Isso sem contar todo o grupo Estelantes que ainda tem a Ram, ou seja, esse grupo entende de picapes. Resolveu ousar agora com a Titano, que vai disputar segmento ali, onde a Hilux reina soberana, Ranger estabeleceu uma nova régua para a categoria, mas que tem outras coadjuvantes ali. Será que a Titano chega qualificada para disputar essa liderança, ou vai se contentar em ser a campeã da Série B? O que você acha, Jabulas? A gente já rodou no carro. Pois é, rodamos o carro, conferimos o que ela tem e tem pontos a elogiar e pontos a criticar. Esse carro aqui é um projeto que deriva de uma picape chinesa, que foi repassada para a Peugeot, mas quando chegou aqui no Brasil, a Estelantes resolveu vender como Fiat. Mas por quê? Simples, porque Fiat é líder de vendas em picapes e tem 520 pontos espalhados pelo país, ao contrário da prima francesa. Me diz uma coisa, qual você achou o ponto negativo dela, Jabulas, na bucha? Cara, o ponto negativo dela é a suspensão, mas dá para fazer desse limão uma limonada e a gente vai te mostrar agora. É, segura aí, porque os preços dela, olha, vão chamar a sua atenção. Como eu disse, o preço é o principal apelo da Fiat Titano nesse segmento tão disputado. São três versões, né, Jabulas? Isso mesmo, Felipe. Três versões que partem de R$ 220 mil e vão até R$ 260 mil. As versões são Endurance, Volcano e Ranch, mais ou menos na mesma pegada de Estrada e Toro. Os mesmos nomes e o escalonamento de conteúdos que a gente vai mostrar agora. E aqui começam os pontos negativos também da Fiat Titano, por exemplo, o motor 2.2 não está entre os mais potentes da categoria. São 180 cavalos, 40 kg de torque, com uma pegadinha na versão de entrada que tem câmbio manual, tem um pouquinho menos de torque, cerca aí de 37 kg. Jabulas, o câmbio automático de seis marchas na versão intermediária e na top de linha, versão de entrada, de trabalho, câmbio manual. Acha que é uma desvantagem, Jabulas, realmente? Esses números, a frieza dos números, transforma isso numa desvantagem? Felipe, pode parecer quando você compara com a picape que tem 250 cv, um motor V6 turbodiesel, que é o caso da Ranger, ou os 225 cv daquela versão esportiva da Hilux. Mas, se o consumidor busca confiabilidade, basta entender que é o seguinte, esse motor está no mercado há um tempão. É, você não sabia? Mas está, que é o motor da Ducato. A Ducatinho está rodando com esse motor aí há um bom tempo, é o Blu HDI. E outra, é um motor que a gente vai conferir na estrada, que ele tem um comportamento satisfatório, não é um esportivo. E os seus 40 kgf M de torque, garante ali que você consegue carregar muita carga na caçamba. Então, na frieza dos números, ele vai andar menos. Mas, sejamos francos, picape não é para acelerar. Você já sabe tudo da Titana, a gente detalhou ela no vídeo anterior, vou deixar o link aqui em cima para vocês. E agora, a gente vai falar das impressões, o que estamos achando dela. E olha, vamos começar detalhando, né, Jabulas? Sim. Vamos falar do motor, são 180 cavalos, 40 kgfm de torque. A gente está na MT351, aqui no interior do Mato Grosso, próximo à Chapada dos Guimarães. O número, assim, a frieza dos números, você ia falar, o desempenho não é grande coisa. De fato, não é um desempenho genial, assim. A retomada, você se sente muito, assim, pela ganhar velocidade em retomadas, é mais custoso. Ela parece um pouco asmática, né, falta fôlego. Você dá motor e ela não corresponde. É, em alta ela dá uma amarrada, assim, você pisa, o câmbio de seis marchas automático joga para baixo, mas ela vai. Não é que é um carro sofrido, mas os números, de fato, se traduzem nesse desempenho, assim, mais fraco, principalmente em relação a alguns concorrentes aí. Na prática, significa que numa ultrapassagem, você tem que calcular bem, pois ela não dá aquela estilingada, igual você vê em outras picapes do diesel, assim, que jogam muito torque. O torque demora um pouco para aparecer. E aí, se a sua margem estiver curta, melhor esperar outra oportunidade. Já a Bula se traduziu direitinho essa situação. A gente não sabe com carga, a gente está numa situação aqui muito fácil para ela, né? Dois ocupantes, ponto final. Então, com carga, a situação tende a piorar. Posso fazer a piada que a galera vai fazer? Pode. Dois ocupantes, é lógico, considerando o meu lastro aqui, né? Que já é praticamente meia carga da caçamba. Nada. Pronto, você pode comentar aí, tá? Tá liberado. Temos também aqui os modos de condição. O normal, que é o padrão, esporte e eco. No eco, o que é que acontece? A resposta do acelerador fica mais suave, ela antecipa as trocas de marcha. Na estrada, você não sente tanto essa situação. Nessa condição, talvez, o esporte seja mais apropriado. Que a resposta do acelerador fica mais rápida. Ela segura mais a marcha antes de passar, deixa um giro um pouquinho mais alto. Mas nem nada também, muito gritante, essa diferença entre os três modos. Normal, eco e esporte. Ô, Botos, vamos falar um bocado da suspensão aqui, que a gente tá no asfalto com a caçamba leve. E a impressão que você tem aqui, cara, é que você tá andando a picape de geração ultrapassada, velho. É, o peso do projeto, né? Essa picape é uma picape que não é exatamente nova, né? A gente já explicou isso no vídeo anterior. Ela é um projeto de uma fabricante chinesa que ia vir pela Peugeot do Brasil. Tanto que ela é vendida como Peugeot em outros mercados da América Latina, mas aqui por uma questão mercadológica. A Fiat que resolveu colocar o nome dela na picape. Dito isso, e voltando ao que o Marcelo falou, é uma picape que ressente o fato de ser um projeto mais antigo na suspensão. Você tem concorrentes aí mais novos, ou não tão mais novos, que nesse quesito dão show. Vou citar dois aí. Temos a Ranja, que estabeleceu uma nova régua. É outro patamar. Para a categoria, é um conforto muito próximo de carro de passeio. Isso é uma picape montada sob chassi. E vamos pegar a Amarok. A Amarok também, por exemplo, que é um projeto antigo, está em outro patamar em relação à Titan. Até mesmo a Frontier, ou Frontier, depende de como você fala, também está em um outro nível. A Titan, ela visivelmente está configurada para aquele formato antigo em que pensar na carga sacrifica o conforto dos ocupantes. A gente está em uma BR razoavelmente lisa para os padrões brasileiros. Ela tem aquela ondulação normal e tudo é copiado para dentro da cabine. Você deve estar sentindo aí como passageiro. E aqui, cara, parece que você está andando um piso que é muito inferior ao que a gente está vendo aqui no para-brisa, sabe? A estrada está ótima, não tem o que questionar dela, mas transfere tudo, chacoalha, oscila muito a suspensão traseira. Uma coisa que eu vi, quando você pisa no freio, você vê que ela dá uma chacoalhada, ou seja, coisa que a gente já não vê em picapes mais modernos. Você não vê isso em S10, que é um projeto também antigo. Na Ranger, então, nem se fala, que é uma coisa absurda o que a Ford fez no carro em picapes e você não percebe isso nas outras. Ou seja, a impressão que eu tenho aqui é que eu estou andando em uma L200 de três gerações para trás. E no volante também, copia muito. Então, é o que você falou, na hora da frenagem, se você estiver em uma pista ondulada, essa transferência das irregularidades vem para o volante, vem para a cabine e o carro passa uma sensação. Então, não estou falando que é inseguro, em nenhum momento a gente se sentiu de fato, assim, a gente fez algumas frenagens aqui na rodovia, em nenhum momento a gente se sentiu assim, ah, vou perder o controle. Mas passa uma sensação de desconforto que talvez um motorista menos experiente se assuste. Agora, um ponto positivo, já falamos para mim, o principal ponto negativo, que é o conforto ao rodar, realmente é um ponto que merece crítica, mas um ponto positivo é o silêncio na bordo, né? O barulho do motor pouco invade a cabine, o barulho da rodagem também é bem filtrado para o interior. O que você achou? Você, como passageiro, tem essa mesma percepção, Jabu? Cara, o isolamento acústico é bom, né? Lógico, você está num carro diesel, tem uma invasão, mas você não é, a gente está bem confortável. Inclusive, aqui, cara, a gente está aqui na velocidade da via, permitido aqui, e um pouco mais acelerado, você não tenha aquele barulho do vento deslocando, assim, isso aí é um ponto positivo. Ou seja, né, em termos de isolamento acústico, de aerodinâmica, o projeto é legal. O carro aqui é bem confortável, nós estamos conversando numa boa e a gente está usando apenas o microfone da câmera, assim, não estão nem com o lapelo pendurado aqui, justamente para poder ter essa percepção, você poder sacar como que o isolamento aqui é bem feitinho. E outro ponto positivo é a ergonomia, a gente já falou isso no vídeo anterior também, e aliás, vou te fazer um convite, você se inscreva aqui no Autopapo, deixa o seu like e se você conhece alguém que está interessado na Titano, compartilha esse vídeo, para a pessoa ter uma impressão já antecipada do que ele vai encontrar. Voltando aqui à Titano, o conforto ao rodar é bom, assim, o volante tem boa empunhadura, a ergonomia é boa, bancos nessa versão com ajuste elétrico, tudo Peugeot. Como a gente falou no vídeo anterior, tudo Peugeot, a Fiat não tinha muito o que fazer, só colocou o nome dela, onde estaria o leãozinho da Peugeot. Coisa que a Fiat já fez, né? Com a Dodge Journey, transformou em Freemont e fez exatamente a mesma coisa, é o chamado Re-Badge, né? E você tem uma razão para ter o Re-Badge, por exemplo, a Fiat é a líder de mercado em picapes, com a Strada e com o Toro, ela é líder nesses dois segmentos, ela não vai querer disputar liderança aqui, porque você tem Hilux, você tem Ranger, você tem S10, Frontier, Amarok, L200, ou seja, chegando agora, ela mesmo sabe que ela vai almejar algo muito expressivo, ela quer tentar beliscar 8% desse mercado, então sim, tem plena consciência do papel da Titano aqui na praça. Mas o lance é o seguinte, por que vender como Fiat e não Peugeot? Pô, a resposta é básica, além da liderança da marca Fiat, que é muito forte, você tem 520 pontos de venda, a Peugeot não tem esse número, então você consegue distribuir picapes para o interior do país inteiro e você tem assistência técnica. Então, um dos motivos, você vende esse carro como Fiat aqui e lá na Argentina, ela vai ser vendida como Peugeot, onde o Peugeot tem uma grande aceitação do público, é uma marca lá que está lá há décadas, diferentemente daqui que chegou nos anos 90. Jabulas, durante a apresentação, os executivos realçaram a capacidade dela no fora de estrada, então vamos para a fora de estrada e você compartilha suas impressões aí sobre a Titano, beleza? Beleza, se estava chacoalhando no asfalto agora, vai sacudir com força. Bom, a gente ainda vai andar no off-road, já pegamos um trecho de off-road, voltamos para a estrada, pedi para o Boltz dar um pulinho ali no banco traseiro ali, para ele ir lá atrás, o que ele acha da vida do Carona, pois o Carona em picape sempre sofre, está sofrido aí, Boltz? Então, é muito rápido aqui a impressão, mas o banco é baixo, eu achei o assento baixo e curto, eu estou aqui meio que com a perna flutuando aqui, sabe? Olha aqui o apoio da coxa. E a questão que a gente relatou que chacoalha muito na frente, atrás, claro, se torna também um problema. Isso, para o conforto aqui, temos pelo menos uma saída de ar-condicionado aqui, que dá uma aliviada na situação. Mas, no geral, o conforto aqui é aquilo que a maioria dos veículos, para duas pessoas, o terceiro ocupante aqui visivelmente vai sofrer com o túnel central do Cardan. Mas, sabe o que eu achei? Sim, eu falei de sacolejo aqui atrás, mas é mais confortável que na frente a questão de sacolejar. Talvez, por estar no centro da picape, me deu uma sensação menos... Como é que você está aí na frente? Você está sentindo aquele mesmo sacolejar, como passageiro, agora como motorista? Cara, diminui um pouco, né? Você está segurando a direção, você tem uma antecipação da reação, né? Então, o seu corpo antecipa isso e tal. Então, você sabe que vai estar sacolejando, mas você não tem a surpresa de quando você está sendo como passageiro ali, que você não tem controle de nada, né? Você só tem essa percepção, só organiza o percepção. A mão aqui te dá uma certa firmeza. É, eu atrás, confesso, me surpreendi, sacoleja, mas copia menos a irregularidade da pista para a bunda aqui do que no banco dianteiro. É curioso isso. Então, assim, viajar e ir atrás não deve ser tão sofrido, né? Mas a posição do encosto aí é muito vertical? Não, até que não. Eu já andei em piores. Nisso aí, a Titã me surpreendeu. O problema principal aqui na traseira é o assento, mas dá para viajar, não vai ser nada que daqui 3, 4 horas ou está tudo empenado, não. Agora, uma coisinha que me chamou aqui a atenção é que você tem uma boa ergonomia aqui, né? Os comandos aqui estão bem à mão, é lógico, né? E tem uma coisa, a gente estava falando que esse carro aqui já é fruto de um projeto que já foi desenvolvido há muito tempo. Você tem aqui, ainda bem que você tem aqui botões analógicos aqui para você regular volume, você tem rodinha aqui para o ar-condicionado, né? São coisas ali, querendo ou não, a galera está reclamando hoje com os carros com tudo concentrado no multimídia, né? É, até vai ser exigência do Euronicap ter botões físicos, porque a bem da verdade é uma economia para o fabricante, né? Concentrado no multimídia, às custas do bem-estar do motorista. Bom, rapaziada, então agora vamos entrar de fato na terra, né? Uma curiosidade, ô Jabulas, é que ela não tem a opção do 4x4 automático, como alguns modelos já tem, né? Você deixa no 4x4, sob demanda, né? Automática, sob demanda, você deixa setado para quando ela detectar a necessidade de dividir a tração, ela faz automaticamente. Nesse caso, são três posições definidas, né? Tração traseira, 4x4 e 4x4 reduzida. Aqui é velha guarda. No máximo, um bloqueio do diferencial traseiro, né? Aqui é a velha guarda mesmo, ó, conceito que a gente tinha de muito tempo. O seletor é eletrônico, tá? Aqui é ao alcance da mão, do lado da transmissão, né? Mas não é sob demanda, por exemplo, como é na Rampage. Mas até picape de tração traseira tem a opção de ser sob demanda, nesse caso. No caso da Ranja, ela é sob demanda também. A impressão que dá aqui é que a Titan parece que ela se comporta melhor na terra do que no asfalto, você percebe? Eu tive essa impressão também, Jabulas, eu achei que ela ficou mais à vontade na terra. Talvez seja essa a pegada, né? Os testes que foram feitos. Eu até diria que eu acho que essa é a aposta, né? Talvez uma pegada mais para frotista, mais para trabalho, do que de fato o consumidor urbano, o consumidor final. Você vê que essa suspensão muito dura, né? Que é característica de uma picape que usa chassi destacado da carroceria, fez de mola, né? Na terra, bicho, você vê que ela suporta muito bem essas cargas, né? O carro aqui tá mostrando, assim, bem valentão ali, né? Você vê que agora não torceu a hora nenhuma a carroceria, né? Você não sente ela torcendo em nada. Então, assim, mostra ali que é um carro mesmo com essa aplicação mais bruta, né? É, porque além do... a gente tá nesse momento de lançamento da picape, olhando essas impressões iniciais, o que faz o nome, a fama, é daqui a alguns anos, como os carros vão estar depois de um uso severo em alguns casos, né? Exatamente. No trabalho mesmo, porque no uso urbano ainda é tranquilo. Agora, a fama da picape se faz depois de uma aplicação que realmente exige, né? Foi ali que a Amarok, por exemplo, no começo teve problema, que aspirava o minério pra correia dentada. Outras picapes também, já teve casos de picapes da Mitsubishi, gerações anteriores da L200, que sofriam, o chassi sofria. E aí pega a fama, já era. Então, eu acredito que a Fiat, por ter rodado tanto, por ter colocado pra rodar em mineradoras, foi visando essa durabilidade de longo prazo. Eu acho que esse é o foco da Titano agora. Não é nem fazer uma fama de picape confortável, picape... A fama vai ser construída se, de fato, em alguns anos ela sobreviver e ser aprovada no trabalho. Ele fala, pô, olha, a nossa frota aqui de Titano aguentou os maus-tratos do trabalho pesado e, legal, queremos renovar a nossa frota com vocês. Pois é, Felipe. E a Fiat sabe muito bem, né? O consumidor que quer aliar uma caçamba com conforto, ele pode escolher muito bem uma Toro. Você tem uma Toro Ultra, por exemplo, que é um carro de passeio. A gente já dirigiu demais esse carro, sabemos disso. Agora, um carro ali pra botar na lida, pra botar na maioria das estradas brasileiras, que não são pavimentadas, né? Você precisa de um carro muito robusto e, assim, talvez esse aqui seja o mote da Titano. Porque a Titano é dura, ela é um matuto, né? De verdade, bicho. A casca... tem uma postura bem casca-grossa, pelo menos nessa primeira impressão, né? E a Fiat, apesar dos haters, né? Sempre os mesmos na internet, a turma que gosta de falar, é inegável que a estrada, por exemplo, a Fiat, soube transformar num veículo super robusto. O carro, a versão Endurance, é pau pra toda obra, é uma picapezinha muito utilizada e muito reconhecida pela robustez da suspensão, de aguentar o trabalho pesado sem abrir o bico. O pessoal usa até, assim, o limite e ela vai. Então, a Fiat sabe, por mais que as pessoas gostem de... Ah, Fiat, Fiat. A Fiat já superou essa fase, né? A Fiat é a maior vendedora de picapes do Brasil, por assim dizer. Ela domina o mercado, então ela tem know-how. Então, a gente acredita, né? É uma especulação aposta a longo prazo que a Titano é um carro que não vai ter dificuldade. Embora seja o que a gente já falou, um carro de origem chinesa, pensado pra Peugeot, mas a engenharia da Fiat aqui colocou a mão dela, né? A engenharia da Stellantis colocou a mão e com certeza reforçou esse aspecto de robustez pra, como a gente disse, fazer a fama da Titano. Sim, Boutros, e é o seguinte, né, cara? É um carro que foi desenvolvido pra mercados emergentes, né? Isso aqui não é carro pro mercado norte-americano, que tem outro conceito, sacou? É um mercado pra... é um carro pra mercado emergente, é um mercado que você tem problema de infraestrutura viária muito sério, sacou? Estradas ruins, é um carro que tem que vingar nesses ambientes, sacou? Então você vê que o projeto da Titano, a princípio é Brasil, né, ele vai ser vendido como Peugeot na Argentina, e posteriormente, se assim tiver escala, tiver mais amplitude, vai ser distribuído pra outros mercados. Então são mercados ali que demandam um carro mais robusto. E já tá vendo, por exemplo, também em países como a Gélia, né, ou seja, a gente tem dois... tem umas divisões de picapes, né, tem as picapes lá nos Estados Unidos, que é uma pegada, e a picape de fato pro trabalho, o veículo utilitário, pra ser maltratado, pra ser... Porque a gente sabe que na empresa o cara, o motorista, ele não tem o cuidado que um dono, o cara que tá pagando lá o preço cheio na versão top de dinheiro, ele não tem o mesmo cuidado, né? Não tô falando que é de propósito, mas é um carro pro trabalho, é peso, é maltrato, e a Titano, acho que tá de olho, a Fiat tá de olho nesse mercado, a Stellantis tá de olho nesse mercado, pra bocanhar esses 8 a 10% nesse segmento das picapes médias. Exatamente, tanto é quando o dono da picape ali, que tá de olho no carro, e vai botar na lida, né, cara, a primeira coisa que ele faz é arrancar a caçamba, né? Manda botar uma caçamba de madeira lá, porque sabe que ela vai sofrer, e depois na hora da revenda volta a caçamba original, né, pra não entregar o carro todo retorcido. Então, assim, é a proposta da Titano agora, é uma picapinha dura, né, Felipe? Pra finalizar essa nossa conversa, eu diria que pra quem quer rodar na cidade, a própria Stellantis tem opções mais interessantes, né? Rampeia de touro, por exemplo, eu ainda faria essa aposta, se eu tivesse com dinheiro pra comprar uma picape, eu ainda apostaria, mas, embora sejam picapes menores, mas pelo conforto a rodar na cidade, eu iria nessas duas opções dentro da Stellantis. Essa aqui, pra mim, é uma picape que realmente ficou voltada aí pra trabalho, vamos ver aí a questão com o passar dos anos, se ela vai, a robustez que a gente tá pressentindo aqui, tendo essa impressão inicial, vai fazer o nome da Titano como um carro robusto, assim como a Estrada fez o nome pra trabalho. Se vai prevalecer, né, quer dizer, os caras, eles sabem como trabalhar esse mercado, né, e tão entrando assim, não tão entrando de forma, não tão entrando a usar, tão entrando de forma tímida, botaram um preço muito agressivo, né, carro que parte 220 mil, 260 na versão topo de linha, que é essa que a gente tá conferindo, ou seja, mais barato que uma rampa e GRT, né, velho? Então, assim, é um carro ali que chega, né, pra assumir essa postura, mas o Felipe apontou muito bem, cara. Se você precisa realmente transportar uma tonelada, precisa de um carro ali pra ser seu veículo que você vai trafegar da sua fazenda, tem que ir pra cidade e tudo, e você precisa de passar em estrada ruim, a Titano talvez seja um carro que vai atender suas necessidades melhor do que uma Toro e uma Rampage, que também levam uma tonelada nas suas versões diesel, né, mas se você quer ter essa confiabilidade da robustez do chassi destacado, do feixe de mola, né, talvez pode ser, mas é aquela coisa que o Boas pontuou muito bem, né, velho? Quem vai dizer isso agora é o tempo, né? Vamos ver. Bom, Jabulas, a Fiat não tá muito ousada nos perspectivos de venda, ela quer bocanhar de 8% a 10%. Eu acho, meu palpite, com esses atributos, a Titano inicialmente vai ser a campeã da Série B, isso não é demérito, já é uma fatia boa do mercado, né, e a minha outra aposta é que vai ser uma picape de olho, a Fiat vai trabalhar de olho nos frotistas, o que você acha? Faz todo sentido, Boutos, pois não dá pra chegar agora, querer sentar na janelinha. Ela já tá na janelinha das leves, tá na janelinha das intermediárias, também tem grande, né, predomínio entre as full size, mas entre as médias, ela é uma estreante. Tá aprendendo agora. E a gente viu pelo carro que ainda tem muito que evoluir em termos de produto, né, é um carro que se comporta melhor no fora de estrada do que no on-road, porque a suspensão é um ponto ainda que precisa ser bem trabalhado, né, a questão da potência deixa a desejar numa ultrapassagem, né, num momento ali que você precisa ter mais força, mais agilidade, ela demora um pouquinho pra responder, mas é um carro que tem um apelo de preço muito agressivo e realmente pode fazer ali a cabeça do frotista, pois frotista não tá preocupado se é bonito, se nada. Ele quer saber de custo de manutenção, quanto isso vai impactar no orçamento e na rentabilidade do seu negócio. E, com preço agressivo, uma rede de assistência ampla realmente pode ser um carro que vai funcionar bem, mas igual você falou, lá na Série B, porque pra brigar com Hilux e com Ranger, pô, vai ter que comer muita estrada ainda. Gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre a Titana, as concorrentes? Vai lá no autopapo.com.br, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Às vezes seu amigo, seu colega tá pensando em comprar uma Titano, tá aqui detalhadinha pra você. Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima! Valeu rapaziada, brigadão!